Nossa, tem um monte, foi bem empacotado isso aqui, mano. Estou indo na Bienal do Livro, em São Paulo, nos dias 7 e 8 de agosto, às 11 até às 1 hora da tarde. Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal pra quem não me conhece. Eu sou o Joe Mora, aqui nos Estados Unidos, atualmente na mansão da Breck. E, rapaziada, no vídeo de hoje, ele terminou agora há pouco. Porque o Gaba meteu a louca, bota o replay aí, bota o replay. Para, 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 para tudo! A gente só vai fazer esse vídeo se tiver 100 mil likes. Parou tudo agora, vocês só vão ver no próximo vídeo. Vem, John, termina esse vídeo aqui pro pessoal falar no próximo. E ele pediu 100 mil likes no outro vídeo pra gente continuar abrindo o cofre. Se você não sabe o que recentemente a gente anda fazendo aí, pá, Volta aí uns vídeos atrás, eu ando jogando muito replay, Mas se liga nos vídeos atrás, a gente achando essa caixa lá no lago, A gente nadou pra caraca, tava pesado, tiramos do lago. Enfim, chegou o momento, após bater muito nela, jogar nitrogênio, Fazer de tudo com ela, que a gente vai ver o que tem dentro. Gabinha, bateu os 100 mil likes pra você? Bateu os 100 mil likes, muito obrigado, viu, galera? Tô muito feliz por vocês terem feito isso com a gente, hein? Agora a gente pode abrir, porque senão a gente não ia abrir, né? É, não ia abrir. Não ia abrir. Não ia mostrar. Não ia abrir. Não, eu não ia abrir. Eu só abro depois dos 100 mil likes. Bateu os 100 mil likes, eu tô abrindo agora. Então, fechou. Vai lá, meninão. Vai. Boa. Para, para. Para, para, para. Tem que ter quantos mil likes agora? Olha essa porta aqui, cara. Que isso, cara? O que tem aqui dentro? Cuidado aí, cuidado aí com essa porta aí. Nossa, olha o mecanismo do cofre, na moral mesmo. Olha o que a gente fez aqui. Quebramos tudo. Inacreditável, hein, galerinha? Ó, tava aberto o cofre. Parece que tá, acho que agora deu tanto que a gente bateu, ele abriu mesmo, cara. Abriu. Fala aí, Jãozinho, vai colocar a mão aí e já pegar tudo que tem aí. Mano. Então, me parece um saco de gelo, mano. O que tem aí dentro, mano? Parece outra coisa, hein, Gabba? Ah, é, um pacotão fechado aí de... O que que é isso? Ó, que legal. O que que é isso, cara? Mais um... Mas o que que tem? Vai tirar as coisas, vamos jogar ali. Ó, tem um papelzinho aqui. Tá tudo molhado, cara. Sim, sim. E essa areia que tá aí dentro, na real... Olha. Olha. Essa areia acho que é da contenção que tinha aqui fora, cara. É. Tem uns negócios aqui, parece certificado de grana. Será que foi o nitrogênio que entrou aí e rasgou? Aqui deixou meio molhado, assim, meio... Pode ser, cara, acho que é tanta pancada que a gente deu. Olha. Mas talvez dê pra juntar ali os pedaços. A gente vai ter que juntar os pedaços tudo. Tem mais alguma coisa, hein, Gabba? Não sei, mano. Acho que deve ter mais desse... Esse é o parado aí. Mas isso daí não dá uma folha sulfite inteira. Ó, tem uns negócios aqui. Ah, isso daqui é o bagulho que tranca. É, pode ser. É, o mecanismo do cofre. É, aí ele vai girando assim, cara, vai travando ali. Que legal, meu, saiu tudo pra dentro, cara. Não consta que vai sair muita areia, hein, Gabba? Vai sair muita areia, né? Muita areia, brother. Vai parecer que a gente tá abentando a areia. Tem mais alguma coisa? Não tem mais nada. É o mecanismo ali também. Mecanismo também? Parece que o Wolverine passou aqui, hein, galerinha? É, o Wolverine? Os pedaços de cofre. Caraca! Não, olha aqui em cima. Olha aqui em cima como que ficou, meu. Que fofinha só isso, né? Ei, a gente tá falando isso aí, mas a gente tem um pacote ali do lado. A gente nem sabe o que tem dentro. Eu sou curioso. Eu não posso falar o que eu acho que é. Tá, eu entendo o que você acha que é isso, mas... Dentro de um cofre. Dentro de um cofre, é. Com uns papéis aqui ainda de estranho, irmão. Acho que é um bom business, cara. Bom business. A gente tem um empreendedor aí. Vou abrindo aqui, galera. Tô concentrado, nem tô falando direito. Você quer abrir, Gabba? Não, sei. Tô com medo, mano. Eu não vou dar força, não, porque eu não quero me incriminar. Não quero me incriminar. Vai ter minhas digitais. Não quero ser esse ser vivo. Ó, o Vlad só tá te ajudando, porque ele tá com o band-aidzinho ali e não vai aparecer. Não vai aparecer. Tá bem vital, cara. Como é que abre isso aqui? Pega uma faca lá dentro. Opa, temos um machado aqui. Tem um machado aí, irmão. Corta aqui. Deixa no chão. Por segurança. Aí, foi um pouco aqui. Não, não vou pôr minha mão. Pra dar machadada, não dá pra vai, mano. O machado não teve a digital. Ó, abre. Nossa, tem um monte. Foi bem empacotado aqui, hein, mano? Nossa, cara, tá cheio de camada isso aqui. Se pôr o machado aqui... Nossa, tem dinheiro! Boa, John! Tem dinheiro! Tem dinheiro! É seisinho! A gente vai ter que diminuir, aí, galera. Agora já dá pra custar, hein? Agora o cara encosta! Ah, eu achei que era outra parada. Dividi esse dinheiro aí, hein, meu? Pô, todo mundo te ajudou aqui, hein, John? Olha, cara! Nossa! Nossa! Meu amigo! O que que é isso? Deixa eu continuar dando machadada pra... Calma, Gabba, calma. Na moral mesmo. Olha isso aqui. Mas deve ter explicação aqui nesse papel aqui, John. Olha. Deve ter o porquê. Olha, 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 olha. Não, não pega, gente. Não, não faz isso. Olha. Ó, Vlad. É de 10 mil dólares. 20 mil... Nossa. 30 mil, meu Deus. 30, 40. 40 mil dólares, cara. Não, deixa eu devolver isso aí. É, devolve, devolve, devolve. Devolve aí. Ô, Gabba, tio! Ei! Ô, John, um desses bloquinhos aqui é meu também, hein, meu? Vê aqui, ó. Vou puxar esse aqui pra mim. Valeu. Tio, isso não é brincadeira, galera. O dinheiro não é nosso. Mas, meu, o que a gente vai fazer com essa grana aqui, então, cara? Joga no lago de novo, cara. Joga no lago de novo? 40 mil dólares no lago? Ei, Gabba, vem cá, mano. Eu vou montar. Volta aí com o dinheiro, deixa aqui pra gente analisar. A gente tem que ler o papel primeiro. Galera, se pá, o papel tem algo escrito aqui, mano. Tem algo escrito sobre esse dinheiro. Vou deixar tudo aqui. Ô, John. Bem bonitinho, ó. Agora tá com o digital minha, ó que merda. Falei que não era pra tá com o digital minha, agora tu vai devolver. Não, calma. Tá, tô chateado agora. A gente compra uma Ferrari mês que vem com esse dinheiro. Brincadeira. Mas, galera, olha só. A gente precisa juntar tudo. Tá faltando pedaço ainda, não tá? Tem aqui um negócio de 200 mil dólares, tá? Tá faltando dinheiro aí, então, hein? Eu acho que isso aqui é meio que um bilhetinho aqui, cara. Abre isso aqui, ó. Será que tem mais dinheiro aqui? Dinheiro? Tem um negócio aqui de 200 mil dólares no papel. 200 mil. Não, acho que não tem como não, cara. 200 mil dólares, hein, Gabinha? Será que tem mais algum compartilhamento? Molecada, não sei vocês... Deixa aí. Não sei vocês... Cadê a marreta? Pega essa marreta! Eu não sei você, mas eu quero ver se tem mais coisa aqui no copo. Boa, John. Gostei que você tá meninão agora, hein? Pô, mano. Boa batida, hein? Pô, aqui, ó. Já tirei toda a parte de plástico aqui do lado. Só tô a parte de plástico, deve ser melhor, é verdade, hein? Será, Vlad, que tem mais alguma coisa dentro ou a gente tá fazendo à toa? Eu acho que ele tá fazendo à toa, meu. Porque tava bem fechado, o copo, ele tava intacto. Olha a conta! Olha só como que é, cara. Olha como é que é dentro. Ó, ali, ó. Tá molhado isso ali, hein? Aham. Tudo junto aí. Isso mesmo. Sobrou pra nós. É ver esse dinheiro aí. E essa carta. Gabo, pega os papéis aí, mano. Que isso daqui voou tudo, cara. Voou. Agora a gente vai lá pra dentro pra poder analisar tudo isso. Fechou, guys? Muito obrigado. Tamo junto, cara. A gente vai trazer tudo pra dentro, analisar. Mas tem que ser com calma, sabe? Sim, sim. Calma. Eu acho que o segredo do dinheiro ali deve estar naquelas cartas ali, cara. Naqueles pedaços de papéis ali. Porque parece que era um contrato. Você falou que tinha 200 mil dólares ali. Não sei, o Gabo tá lavando a mão. Tá com medo? Tá com medo, mano? E aí, meu queridão? Se você for devolver o coffee, não teve minhas digitais. Ah, nem a minha. Vou limpar o meu também, ó. Mas enfim, guys. Vamos ver agora o que realmente tem nessa carta. Você que acordou agora, tá almoçando aí. Isso que é uma notícia boa ou ruim hoje? Me dá a boa primeiro, né? A boa é que achamos 40 mil dólares. A ruim é que não é de ninguém. Por que isso é ruim? Porque não é nosso. Já já eu te chamo pra você ver tudo. Relaxa. Então, galera, já chegou o momento. A gente decorou aqui a nossa mesa de crime, né? Porque isso aqui não é crime. Mas, tipo, é uma parada bem delicada. A gente não pode meio que encostar no dinheiro. Porque o dinheiro não é nosso. Novamente, se eu estiver com algum problema de polícia, essas paradas, se minha digital estiver aqui, dá ruim, dá ruim, dá ruim. Então, a gente sempre vai ter que evitar de encostar nessas notas. Mas tem umas cartas aqui que a gente pode ler. E eu vou tentar ler ela pra vocês em inglês. Eu vou ler ela em inglês. O meu editor vai traduzir pra vocês. E depois eu tento traduzir com a minha cabeça aqui, fechou? Eu vou tentar falar o máximo que eu consigo. Tentar falar o mais certinho possível. Porém, enquanto eu falo em inglês, vai ter uma lengena passando, fechou? Essa aqui é a carta. Se liga nela aí, ó. Essa aqui é a carta. Vamos lá, vamos lá. Dear Anthony, I'm really sorry that you passed away. And if you were alive, me and you would be playing poker and partying in Vegas with our homies Albert and Oscar, as well as Jennifer. You were my best friend and our favorite song was from 50 Cent. And I hope that you have fun with Jesus from your best friend. Nossa, mano. Isso é uma carta pra um cara que tá morto, Chris Box. É uma carta pra um cara que tá morto. Vamos lá, vou traduzir aqui, ó. Tá amado. Tá amado. O Chris Box atrás da câmera tá assim, ó. Faz de mim. Nada contra fazer isso, tá? Mas ele chegou e falou, tá amado, sabe? Põe engraçado. Ó, na cara tá falando aqui. Dear Anthony, é... O que é que é dear em português? Dear Anthony, tipo... Você viu o Globarmic? Não sei como falar dear Anthony. Editor, segui aí, Guerrero. Editor, coloca aí embaixo. Isso mesmo, é isso aí. É, para o Anthony. Eu estou bem triste que você morreu. E se você estivesse vivo, eu e você estaria jogando poker e fazendo umas festinhas em Vegas com nosso parceiro Albert e Oscar. Você foi meu melhor amigo e o melhor... E nossa música favorita foi do 50 Cent. E eu espero que você esteja curtindo com Jesus do seu melhor amigo. Nossa, mano, é bem profundo isso, Chris Box. O cara botou numa caixa uma mensagem para o amigo dele que está morto. E dentro dessa caixa tinha 40 mil dólares. Mano, eu quero entender qual que é isso. O que que tem com isso, sabe? E galera, uma coisa. Essas notas de 100 aqui, tipo... Parece que está muito velha. Parece que está velha demais. É aquela parada, guys. Eu acho que a caixa era velha, sabe? Estava meio rústica, sabe? Envelhecida. Umas partes estavam pretas, outras partes estavam meio que, tipo, como se estivesse já há mó tempo lá na água. Não tinha lodo, tá? Não tinha lodo. Mas estava bem rústico. E eu vou para o próximo papel aqui para ver no que que tem. Você tem uma aplicação de alcança resolvido e aprovado. O empréstimo foi... Tipo, é um empréstimo, mano. De 200 mil dólares. Foi aceito pelo banco. Está falando aqui o quanto que vai ter que pagar. 239 pagamentos de 1.000 dólares e 11. Mais um pagamento final de 1.000 dólares e 10.79 centavos. Então o cara pegou um empréstimo de 200 mil dólares. A gente achou 40 mil desse empréstimo. Cadê o resto? Talvez ele foi para Vegas gastar. Conforme estava aqui na carta. Ele gosta muito de Vegas. Enfim. Tem outra parte aqui. Onde essa pessoa assinou. Oh, louco. Olha aqui. A pessoa assinou. Aqui, assinatório aqui. Está vendo? Eles assinaram. Enfim, guys. Eu acho que isso aqui é de um papel só. Sabe? É de um papel só, mas... Não sei. Ficou meio perdido. Não entendo direito as coisas aqui. Esse papel aqui é um pedaço. O outro aqui foi outro. E... Esse dinheiro vai ficar aqui. Não sei o que a gente vai fazer com ele. Se eu jogo no lago. Se eu não jogo. Não sei, guys. Eu vou ter que ver com autoridade sobre isso. Vem se primeiramente é de verdade o dinheiro, né? Porque se for falso... Caguei. Se for trollagem de alguém do lago, também não sei. E botaram dinheiro falso. Literalmente. Não sei, não sei. Pode ter sido trollagem. Porque achar dinheiro assim... É pra gente que vai na loteria, né? Pega 40 mil, não vai pra Vegas amanhã. Gastar tudo. Vamos hoje. Minha moto tá pronta lá em cima, já. Sua moto tá pronta? Tá pronta. É. Mas é triste a história. Porque tem uma mensagem ali pro Anthony que infelizmente faleceu. Tomara que a família dele esteja bem hoje. Meus pêsames. Fechou, galera? Eu vou ficando por aqui. Eu não achei que esse final de vídeo ia ser tão triste, sabe? Mas enfim. Tomara que você tenha curtido. Deixe seu like no vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha que a gente deve fazer com isso. O que você acha sobre as cartas, cara? O que vocês acham sobre a carta? Enfim. Valeu, farô. É, na, ca, tchau. É, na, ca, tchau.